O comércio nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa funcionará normalmente nos dias 15, 16 e 17 deste mês, período que seria dedicado ao feriado de carnaval. A informação foi confirmada pela FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, através de nota divulgada à imprensa e ao público consumidor. A não adoção de ponto facultativo ou feriado neste período, que tradicionalmente beneficia os comerciários em geral, ocorreu devido ao cancelamento do período momesco por parte do governo do Estado. O governador Flávio Dino usou as redes sociais para informar que na segunda-feira e na terça-feira não dará ponto facultativo para os servidores.